Fala pessoal, muito boa noite, deixa eu aumentar um pouquinho a minha tela Nós vamos fazer, vou centralizar aqui também, aí, nós vamos fazer um vídeo hoje um pouquinho diferente, tá? Hoje nós vamos falar um pouquinho da taxa Selic, beleza? Então deixa eu colocar assim, lembrando que é um vídeo de gravação, tá? Nós estamos falando do dia 31 de julho de 2019 e agora são exatamente 17 horas e 28 minutos, tá bom? Hoje acontece a 204ª reunião do Copom, que aliás termina hoje, né? Porque ela começa um dia e termina sempre no outro, na data da gravação desse vídeo É de praxe o Copom fazer isso, começa um dia e termina o outro Então começou ontem dia 30, termina hoje dia 31 do 7, a 20ª, a 24ª reunião do Copom E nele, nessa reunião, eles decidem se corta, se mantém ou se aumenta a taxa Selic Que é a mãe ali dos juros da nossa economia, tá bom? Então, beleza galera, vamos conversar um pouquinho sobre onde investir o meu dinheiro Caso tenha uma redução na taxa de juros, que é o que eu acredito que vai acontecer, tá bom? Eu acredito que a gente vai ter aí sim um corte de 0,5% na taxa base Ou seja, de 6,5% ao ano, pode vir sim para 6% ao ano, tá? E se você pensa, Lucas, mas é muito pouco, é pouco, tá? Porque nós já estivemos aí há pouco tempo atrás, alguns governos atrás Uma taxa básica de juros a 14%, só que do mesmo jeito que você pensa Pô, taxa de juros lá em cima, eu investi em renda fixa e ganhava um dinheirão Pô, mas a inflação é alta também, então você tem que calcular assim o teu lucro real, tá? O lucro real, ele tem um peso, a inflação tem um peso enorme sobre o seu lucro real, tá bom? Só às vezes a gente vê a pessoa falando, não, mas quando era lá em cima era muito bom Taxa 25, ah, perdão, taxa 15, 14%, agora a gente vê taxa 6% E digo mais, hein, o Brasil, a taxa selic aqui no Brasil é uma das maiores no mundo, tá? Tem países na Europa que essa taxa está negativa Você coloca o seu dinheiro, faz uma aplicação no banco Quando você vai pedir o estorno ou quando esse contrato termina Você tem menos dinheiro do que quando você aplicou Então tá vendo a maluquice? Então se lá tá isso, Estados Unidos tá aí que a taxa básica de juros também cortou hoje E eu confesso que eu não dei uma olhada pra quantos cortou Mas deve ser aí menos de 20%, menos de 2% a taxa básica de juros dos Estados Unidos E a gente pode sim ver uma taxa de juros mais baixa, mais baixa aqui para o nosso país Isso é um cenário do que, Lucas? Meu, é um cenário do que o país, do que o governo quer sim aquecer a nossa economia A gente tá vendo o governo tentando fazer algumas coisas, tá? E a gente vê que não estão tendo tão resultados Então essa queda na taxa selic pode ser também uma força ali Uma lenhazinha a mais ali na fogueira para tentar aquecer a nossa economia Maravilha? Beleza! Mas a questão é, Lucas, aonde investir com a redução da taxa de juros? Galera, a redução da taxa de juros vai movimentar a nossa bolsa de valores Por que, Lucas? A gente pode sim ver a bolsa de valores numa pequena queda nos últimos dias, tá? Mas a gente vê que a gente já tocou o topo histórico lá na região dos 105 mil pontos Mas a gente pode ver um aquecimento na nossa bolsa de valores Principalmente na volatilidade Porque as pessoas estão vendo agora aquele título de renda fixa Render um pouco menos A poupança que já é péssima vai ficar mais péssima ainda Eu não sei se tem como ela ficar mais péssima Mas eu acredito que tem sim Enfim, se você investe pela poupança, vou trazer para um cenário como se você investisse na poupança Lucas, onde eu consigo um investimento melhor do que a poupança? Meu dinheirinho está lá na poupança, mas eu quero a mesma segurança do que a poupança E eu quero a mesma liquidez do que a poupança Primeiro, você pode investir no Tesouro Selic Tesouro Selic é ali títulos públicos Você pode, ao invés de colocar na poupança onde você vai emprestar o dinheiro para o banco A um preço, cara, um preço horrível Um juros horrível, vamos falar Um juros horrível Você vai emprestar A poupança é isso Você empresta seu dinheiro a um juros horrível para o banco No Tesouro você vai emprestar o seu dinheiro para o governo Querendo ou não, juros um pouquinho melhor do que a poupança Ou um pouquinho, vamos dizer assim, menos pior do que a poupança Ah, mas ainda é pouquinho, é 6% Depois tem que bater a inflação Tudo bem Ainda tem mais a taxa de custódia do Tesouro Títulos públicos, tudo bem Mas está rendendo mais do que a poupança Tem liquidez e proteção Pronto, foi isso que você me pediu Se não, o que você pode fazer? Você pode abrir uma conta no Nubank Que é um vídeo que nós vamos trazer aqui no nosso canal Na semana que vem, acredito Eu até fiz minha conta no Nubank Está aqui minha conta Está aqui minha continha, Nubank E lá, você pode deixar o dinheiro Em conta Se você deixar o dinheiro em caixa Como lá na conta corrente do Nubank Ele cobra ali como se fosse um CDB Tá bom? Então a gente vai ter uma aplicação um pouco melhor ali Do que a poupança Do que um pouco melhor do que até mesmo a taxa Selic Aliás, porque lá você não vai precisar pagar Tá bom? Então a custódia que você paga duas vezes ao ano no Tesouro Tá bom? Mas vai ser mais Vai ser o ponto Vai ser mais A rentabilidade vai ser mais ou menos iguais Porque se eu estou falando de 100% de CDI Se a gente ver a taxa Selic reduzir para 6% Nós estamos falando de um investimento que vai te pagar 5,9% ao ano Ou 5,89% ao ano E a gente vai ter a taxa Selic em 6% Se vier aí uma taxa Selic de 6,25% ao ano A gente vai ver um CDI rendendo 0,10% menos ou 0,11% menos Essa que é ali a variação da taxa Selic over ou também conhecida como CDI Tá bom? Então se vir aí 0,25% de redução na taxa Selic A gente vai ver taxa Selic a 0 a 6,25% ao ano E esse CDI 100% do CDI significa que vai te pagar ali ou 6,15% ao ano Ou 6,14% ao ano Por que você está falando Lucas, se eu estou gravando esse vídeo Aqui vocês não vão ver Está aqui embaixo 5,34 da tarde E essa notícia do corte O corte na manutenção No corte ou manutenção Ou na permanência ou no aumento da taxa de juros Vai ser decidido agora às 6 horas Essa publicação vai vir às 6 horas da tarde Então já estou fazendo o vídeo aqui Eu tenho alguns compromissos Mas já quero deixar esse vídeo disponível aqui Para nossos amigos E as pessoas que querem crescer na vida Beleza? Mas Lucas Eu não invisto mais em poupança Eu já tenho meu dinheirinho ali na taxa Selic E eu quero alguma coisa melhor Eu tenho meu dinheirinho no tesouro E eu quero colocar num título melhor O que é bacana investir? Com essa redução na taxa Selic É bacana você procurar um CDB Entendeu? Tem a proteção do FGC Ou é bom você procurar ali Talvez um LCI Tá bom? Procura ali um LCI Pra fazer a sua aplicação LCA Isso eu já estou falando Pra você fazer pela corretora Tá? Faça pela corretora Ou Pra quem não sabe O Banco Inter também é uma corretora Tá bom? Então você pode fazer ali Pela sua corretora Rico, RICO, modal, Clear, XP, Nova Futura, Genial Meu, tem infinitas corretoras agora no Brasil Muitas delas são corretoras boas BTG Nossa, tem um monte de corretora Ou também você pode fazer pelo Banco Inter O Banco Inter também é uma corretora hoje Mas não faça ali pelo seu banco tradicional Santander, Itaú, Bradesco, Banco do Brasil, Caixa Por quê? Ali se você comparar um título de investimento em renda fixa Tanto no Banco Inter Ou nessas plataformas de corretar Dessas corretoras Não plataformas Seria plataformas de negociações Mas plataforma de negociação é isso que eu utilizo aqui Seria plataformas de negócio Uma plataforma de negócio que é uma corretora É isso mesmo, uma plataforma de negócio Então procura, pega um CDB na plataforma de negócio Que seria uma corretora Ou no seu banco digital E compara com o banco tradicional Meu É loucura A diferença ali é exorbitante É exorbitante A coisa de 12% do CDI 10% do CDI Tem algumas coisas que você pode ver até 20% do CDI Então dá uma comparada Dá uma comparada Que você vai achar coisas mais rentáveis Pela sua conta da corretora E não pela conta do seu banco tradicional Beleza? Agora Tá? Olhamos aí com a visão de quem ali investe na poupança Olhamos ali com quem tem a visão ali E quer permanecer na renda fixa Agora vamos falar pra quem investe na Bolsa de Valores Ou quem está na renda fixa E quer migrar um pouquinho pra renda variável Esse corte na Selic É muito bom para algumas empresas Porque a gente tem redução dos juros E isso favorece ali no ponto de endividamento Nas contas das empresas que estão endividadas A gente tem redução nos juros A gente tem facilidade de crédito A gente tem esses juros menor É dinheiro mais fácil no mercado Então isso é bom para algumas empresas E também vendo que a gente tem esse problema E essa diminuição Que aliás não é um problema É uma coisa boa para a nossa economia A gente tem essa redução nos juros E essa redução dos juros Impacta na rentabilidade da renda fixa Acredito que a gente pode ver sim Mais pessoas migrando para a renda variável Acabou o comodismo Se você não tirar do seu dinheirinho Que está rendendo lá um pouquinho por ano Que antes rendia muito Agora está rendendo um pouquinho E estudar e partir para uma renda variável Você vai chupar manga É isso que acontece Essas são as palavras mesmo Então você vai buscar empresas mais saudáveis Você vai estudar E isso é muito bom para a nossa economia em geral Principalmente para varejo Principalmente para essas empresas Ligadas ali ao comércio Pois a gente vai ter mais facilidade de crédito Para o povo Temos aí também agora a liberação do FGTS Enfim É um cenário É uma economia Que vem nascendo novamente no nosso país Essa redução da taxa Selic Para mim Chega em boas horas Chega em boas horas Chega em boas horas Vai sim Acredito que vai dar uma aquecida na nossa economia Acredito que esse é um ponto muito bom Para o nosso país Para nós investidores A gente vai ter mais acesso a crédito Claro que eu não estou falando Vai lá no banco Pega um crédito Um financiamento pessoal E vem investir na bolsa de valores Pelo amor de Deus Não, eu não estou falando isso Mas você precisa fazer um capital de giro Na sua empresa Precisa fazer um investimento Aí é bacana Você sim utilizar um capital desse Mas sempre analisando Pesquisando Buscando aí Um juros menor Beleza? Ficou com dúvida? Deixe nos comentários Tá bom? Eu me chamo Lucas Pena Esse canal é aberto a todo mundo É o nosso canal É o nosso projeto Então participe aí dos vídeos A gente faz live Todo dia A gente está fazendo live De segunda a sexta Às 10 para as 10 da manhã E às 10 para as 5 da tarde Live de abertura do mercado de renda variável E live de fechamento do mercado de renda variável Todo domingo Às 19 e 30 da noite Às 19 e 30 não tem como ser da manhã Às 19 e 30 da noite Ou seja, às 7 e 30 da noite A gente vem e faz a live de fechamento Onde a gente analisa Gráfico semanal Beleza? Então, muito obrigado a todos Deixe o seu like se você gostou desse vídeo Se esse vídeo foi útil para você E manda esse vídeo para aquele tio Que investe na poupança E acha que a poupança é a melhor coisa do mundo Manda esse vídeo Para aquele grupo de WhatsApp E fala Meu, aqui ó Poupança já era Redução na Selic Vai ser pior ainda Investir na poupança Que já era ruim Vai ficar pior Vai ficar horrível Então, muito obrigado a todos Deixe o seu like Se inscreva no nosso canal Tamo junto, galera Vamos crescer juntos Vamos para frente Vamos bater aí Os mil inscritos no nosso canal Tenha metas Muito obrigado a todos Valeu! Tchau